A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 1 a 7 Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Estão as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ir diante às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Meu irmão e minha irmã, nosso Senhor chama. Essa é a primeira palavra que quero deixar em seu coração no dia de hoje. Deus tem algo a ver conosco. Deus sabe o nosso nome. Não só a lista dos apóstolos que ouvimos agora, mas Deus me conhece pelo nome, Deus me conhece pela minha história, Deus sabe quem sou eu, Deus sabe como eu vivo e Deus tem um plano para a minha vida. Chama-se vocação. Chamado. Deus não impõe, Deus não impõe, mas propõe. E deixa a margem da minha liberdade, para que eu responda aos seus apelos. Aos apóstolos de Jesus, Ele chamou, reuniu, recolheu, depois enviou. Como Deus nos chama hoje? Através das várias situações da vida, através da palavra das pessoas, das várias circunstâncias, alegres ou tristes, através dos apelos que ocorrem com tantos problemas existentes no mundo. Deus chama. Deus chama quando nos concede tons, carismas, capacidades. E tais capacidades se transformam em responsabilidades. Responsabilidades que temos de dar uma resposta às várias situações humanas. nem todos sabemos fazer tudo, mas aquilo que eu sei torna-se uma responsabilidade. É assim que nós entendemos a realidade do chamado de Deus que se manifesta em nossas vidas. resposta ao chamado compromete toda a nossa vida e assim seremos felizes se descobrimos o lugar que Deus pensou para cada um de nós. E neste lugar, sempre será possível colocarmos à disposição das pessoas para fazermos o bem para edificarmos a vida dos outros. É a palavra de vida eterna. a hums .